Música No segundo dia do Fórum de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, uma mesa discutiu a questão da comida no planeta, o caminho para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável e os desafios do abastecimento em escala global. Converso agora com o membro da Academia Nacional de Ciência da Agricultura na Índia, R.B. Singh. R.B., quais são os desafios que o mundo tem que enfrentar em termos de suprimentos de comida em escala global? Quando as nossas recursos de produção estão diminuídos, a terra está diminuída porque a terra agricultura está sendo usada por não-agricultura. Então, a quantidade de farmácia está diminuída. Dois, o que estamos encontrando é que há uma ligação pobre entre a farmácia e o mercado. Dois, o que estamos encontrando é que, entre as recursos de água, o que é muito importante para qualquer produção de produção de criação, está diminuída. A disponibilidade de água no nível global está diminuída. É antecipado que, no ano de 2025, 30% da produção de criação de criação no mundo estará sob estresse, estará supressada. E muitos dos países enfrentarão esse problema. Obrigado, Orbisem. Ana Paula e Chaim, para a TV PUC.